E a Prefeitura de Catanduva anunciou ontem a conclusão das obras do programa Vida Longa. Olha, são 28 moradias que serão ocupadas por idosos em situação de vulnerabilidade social. A seleção dos beneficiados, gente, será feita pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social, tá? As obras tiveram investimento de 4 milhões por meio da CDHU, a Companhia de Desenvolvimento Habitacional Urbano do Governo do Estado.